Eu estou aqui em Estreito, vim na loja Top Fama para entrevistar a Rosivan, que vai apresentar amanhã, aqui na cidade, as novas tendências da moda de fim de ano aqui na loja Top Fama. Rosivan, eu gostaria que você explicasse para todos os clientes o que esperar desse desfile que vai acontecer amanhã aqui na loja Top Fama. Olá, bom dia. A Top Fama vai trazer grandes novidades agora para final de ano. A gente vai apresentar a nova coleção feminina, masculina e infantil. A gente vai ter vários modelos aí apresentando a nossa nova tendência da moda. A gente vai ter também a coleção masculina também, o que está na moda, qual é a tendência para o final do ano. E também a coleção infantil, a gente vai estar mostrando. E durante o desfile a gente vai servir um coffee break para os clientes, se servir, ficar à vontade. Vamos ter uma área climatizada, vamos ter um som aí, um ambiente agradável para os clientes, vamos ter cadeira para os clientes sentar e assistir à vontade. Rosivan, no Natal dos Sonhos Top Fama, o que os clientes vão ganhar? Só o cliente vai ganhar muita coisa, com certeza. A Top Fama está trazendo 100 mil reais em vale-compras. O cliente compra e ganha um cupom para concorrer toda semana a vale-compras. São vale-compras de 200 reais, de 500 reais. A gente vai sortear vários durante a semana. Então, durante o mês de dezembro, todo cliente que comprar na loja vai concorrer a 100 mil reais em vale-compras. E o desfile, quem são os modelos? As modelos são surpresas. A gente tem modelos que vai vir aí de Tocantinópolis, a gente tem modelos aqui de estreita. São modelos mesmo da região, mas vai ficar no suspense. Mas vão gostar. A criançada também? A criançada também está vindo aí com tudo. A criançada para mostrar aí o que está na moda também na linha infantil. E temos também o masculino também que está vindo com tudo. Rosivan, quais são os planos de pagamento da loja Top Fama aqui de estreito? Não só aqui de estreito, mas de toda a rede do grupo Top Fama. Está parcelando em até 10 vezes sem juros. Ou se o cliente não quiser em 10 vezes, ele pode parcelar em 4 vezes. A primeira parcela com 120 dias. Para começar a pagar. Comprando à vista? Comprando à vista, nós temos um desconto especial. Rosivan, que horas vai começar o desfile? O desfile vai começar às 18 horas. Amanhã, quinta-feira, 26 de 11. Começa às 18. Nós não temos horas para finalizar. E só vai depender do nosso público. E eu convido você, cliente, para vir nos prestigiar aqui. A sua presença para nós é indispensável. A sua presença é muito especial. É muito importante. A gente aguarda vocês aqui em frente à nossa loja.